O Paraguai já poderia estar na frente nessa primeira etapa. Vem agora a equipe do Santo André! Bateu o ego do Santo André! Faltando 13 e 36 para acabar esse primeiro tempo. Fernandinho! Coloca para o fundo da rede, comemorou, foi junto ali o Mendes. Fazendo um para a equipe do Santo André. Serrível mais uma vez, balançou de um lado para o outro. Mendes sozinho, ninguém na marcação. 1, Santo André, 0, Jaraguá Futeal. É, nós íamos falando que Jaraguá já era para estar na frente nesse primeiro tempo. Já criou pelo menos quatro oportunidades claras de gol. Tem o Xaropinho, tem também o Fernandinho. Partiu o Neto, rolou, de calcanhar, deixou para fazer um gol de empate! Gol! Bruninho! Faltando 7 minutos e 26 segundos para acabar o primeiro tempo. Bruninho! Reveja mais uma vez, que pancada no ângulo! Outra vez, que deixada de calcanhar fantástica no ECA! Um para o Jaraguá Futeal, Bruninho! Um também para o Santo André! O Neto com a 10 da equipe do Jaraguá Futeal e o Leco com a 8. O capitão de esquerda entrou! Gol! No Jaraguá Futeal, Bruninho! Faltando 18 minutos e 49 segundos para acabar o jogo. Reveja outra vez de perna à esquerda. Bruninho, o goleiro cai e aceitou! Ela morreu no fundo da renda e corre por abraço. Torcedor vibra, é o gol da virada. Rua, dois para o Jaraguá Futeal, um para o Santo André! Charopinho outra vez, Felipe! Deu o combate e o Leco! Ali, roubou, preparou, pintou mais um! Sozinho para o Leco fazer! Faz, 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 faz! Faz, 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 faz! Gol! Leco! Leco! Faltando 17 minutos com mais 5 segundos! Eu disse, faz, faz, faz! Ele recebeu o presente como um craque deve receber! Retribuindo todo o talento do experiente! Leco que coloca para o fundo da renda e vibra! É, depois fica fora da escala, não sabe porquê, né, Chico? Grande, Emerson Gonçalves! Domina Eca, mais à frente para fazer, só assim, para a esquerda, golaço! Gol! Outra vez, Juan! Faltando 9 minutos com mais 38 segundos para acabar o jogo! Amplia no marcador aqui na Arena, Jaraguá, reveja, mas uma vez dominou, Caio, não sabia o que fazer, ele vai, pega no fundo da renda e toma! Quatro para a equipe do Jaraguá Futsal, Juan! Vamos ver se isso acontece! Vem mais uma vez, o Santo André rolou para o meio para fazer! E aí, gol do Santo André Cattolet! Diminui no marcador, faltando 3 minutos e 3 segundos para acabar o jogo! Dois, Santo André, quatro para a equipe do Jaraguá Futsal! Surtiu o efeito e rapidinho o tempo solicitado pelo Cidão! É, ele mudou a movimentação do que eu havia citado, né, o goleiro linha, quem foi fazer o gol lá quase dentro de área! Está impressionando com o goleiro linha, tentando marcar o terceiro! Olha só, a Cattolet inverteu, vai chegar para a batida! Gol do Santo André! Faz mais um, o Santo André! Desta vez com o Samuel faltando 2 minutos e 1 segundo para acabar o jogo! Olha, ficou ruim, hein, para o Jaraguá neste momento, Chico! É, infelizmente a gente sabe que o futsal é muito rápido, né? O Cidão, com a excelência que ele tem como técnico, ele, em duas movimentações, ele conseguiu arrumar a equipe de como estavam fazendo com o Losango! Olha só o erro do João Neto, vem de frente para o gol, o Cattolet foi para o lado do ponto, bateu! Gol de empate da equipe do Santo André, numa saída errada do João Neto, ficou de frente para o gol para meter para o fundo da rede, iguala no marcador o Tchuu! Reveja outra vez, chegou, Sassaricou de um lado para o outro, tudo igual, Chico! Olha, uma belíssima finalização, não era a forma que nós estávamos vendo de final de jogo, né?